Opa! Ei Bih! Ei Bih! O que a gente vai trompar? E o que a gente vai trompar? É né! Tamos que dar! Tamos que dar Jesus? Temos que tirar a barba de uma travada subida! Aí Vitor! Tamos que dar rapaziada! É que dá hora! Vem aqui! Me apara aqui! Só para o pet, a energia que para. A pet é agorando, filme B. Olha que da hora esse céu. Nossa, ia ser muito ruim travar aqui. O pescoço está fluindo. Seria da hora. Nossa, eu posso tirar essa foto. Tô aqui da hora. A duas voltas fica a pé. Ah, já era. Isso, muito assunto. Ai, não. Ai, caralho. Só porque eu falei, né? Estou sentindo. Augusto, atira a moto dela. Nossa, irmão, que quebra de vibe. Travou o carrinho. Legal. Filma tudo. Fala, paradas no meio. Olha, ali, essa daqui, como chama? Marinhonguera? Rodovia Bandeirantes. É verdade. Rodovia Bandeirantes. Ali podemos ver o Etiwam, o Outlete e o maior choque do dia do outro mundo. Olha aqui, o nosso brinquedo, pessoas na fila sofrendo no sol. Nós não, só nós estamos na sombra. Olha, a câmera não vai cair nela. Mano, aqui é brinche. Olha, o mocinho indo arrumar. Ai, caiu, gente. Caiu não. Parou, parou, né? Vai, Paz, eu vou filmar você. Não, não quero. Estou arrumando minha mãe. Falei, não, papete. Olha que nós estávamos lá no Eca-Turve e nós já jogamos a fita já, velho. A sorte de falar cedo. Acho que arrumou agora. Ah, não, negada saindo daqui. Isso não é legal. Olha a mulher, mano, ela está vindo aqui. Nossa, não gosto de você. Ai, que medo. Nossa, mano, esses barulhos parecem um boste. Ok, ela falou, ela disse, ok. Foi um gosto, né? Vamos então, vamos continuar. O fim de que nada aconteceu. Vamos aí. Vamos aí, não falta. Levanta a mão, levanta a mão é melhor. Vamos lá, vamos alto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Não, não, não.